Fã que na cidade tira dentes na zona leste em São Paulo vem tirando o sono do povo DJ GR, solta a putaria porra Toma piroca, toma jatada Toma piroca, jatada na cara Toma piroca, toma piroca, toma piroca Toma piroca, toma piroca, toma pau O que no volume é ensurdecedor vem do carro de som estacionado na rua É noite, já passa das 22 horas, mas a farra só está no início, no meio de uma área residencial Toma piroca, toma jatada Toma piroca, jatada na cara Toma piroca, jatada na cara Toma jatada na cara, jatada na cara Toma piroca, toma piroca, toma piroca Toma piroca, toma piroca, toma piroca, toma piroca Obrigado.